O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, proibiu nesta terça-feira os comissários e funcionários da instituição de realizar conversas sobre o Brexit com representantes britânicos até que haja uma notificação oficial por parte do Reino Unido. Sem notificação, não há negociação. Foram as declarações de Juncker no plenário extraordinário do Parlamento Europeu, que trata das consequências do referendo britânico. Juncker vai se reunir com o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, antes da cúpula de líderes que acontece nesta terça em Bruxelas. Vou pedir a Cameron que esclareça a situação o mais rápido possível. Não podemos seguir em uma situação de incerteza prolongada. Ressaltou o presidente da Comissão Europeia no plenário, ao qual compareceram todos os comissários e vice-presidentes. Além disso, ele manifestou sua tristeza pelo resultado do referendo e quando reafirmou a necessidade de que a vontade do povo britânico fosse respeitada, os parlamentares pro-Brexit o aplaudiram. O que os senhores estão fazendo aqui? Estou bastante surpreso em vê-los. Achava que os senhores estavam lutando para sair da União Europeia. Esta é a última vez que os senhores estarão aplaudindo aqui. Jesse Juncker em tom de ironia. Este é a última vez que os senhores estão aplaudindo aqui.